Música Hebreus 10, 32 diz assim Lembrai-vos, porém, dos dias passados Em que depois de ser desiluminados Suportastes grande combate de aflições Preste atenção no que Deus está pedindo Lembrai-vos Das lutas que você enfrentou Olha bem para mim aqui Depois que você foi iluminado É um erro As pessoas pensarem que depois De serem iluminadas De conhecerem a palavra De se entregarem ao Senhor Jesus De receberem o Espírito Santo Acharem que não vão enfrentar mais lutas De repente Depois que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Você enfrenta lutas maiores do que quando você estava lá fora Sim ou não Essa fé De alcançar milagres Essa fé Que bebendo a água vai ser curado Essa fé De alcançar bênçãos Essa fé Mostra A grandeza de Deus O poder da palavra de Deus Te alegra com os resultados Dos exames Mas não te sustenta A fé que te sustenta Não é de beber essa água E não É a fé de beber a água da vida Que é o Espírito Santo Não é vitória Alcançar o milagre E Não permanecer na presença de Deus Quando você bebe Da água da vida Que é o Espírito Santo Você tem condições de vencer Absolutamente tudo Existem Três guerras Que são fortíssimas Que todos nós Que entregamos a vida ao Senhor Jesus Enfrentamos A primeira guerra É contra o nosso eu A primeira guerra É contra nós mesmos As nossas vontades Deus falou para Caim assim Caim O seu desejo É contra você Você não está entendendo Você está com vontade De fazer isso De errado Mas isso traz consequências Pensa O seu desejo Vai prejudicar você mesmo Para com isso Tira isso De dentro de você Aí Deus disse assim Caim O pecado Jaz a porta Está batendo A sua porta Cabe a você Dominar Eu sei Que a tentação Ela bate forte Na nossa porta Mas se nós Abrirmos a porta Nós vamos ser Escravos do pecado Escravos do mal Eu sou tentado Você é tentado Todo dia O pecado bate Na nossa porta Essa é a primeira guerra Que quando você tem O Espírito de Deus Você deixa a porta Para o pecado Fechada Mesmo com vontade A sua carne Gritando Pedindo Você diz não Mas você abre a porta Para Jesus No mundo espiritual Tudo tem consequência Não pense Que você Não vai colher Os frutos Dos seus erros Eu vou colher Você vai colher E ninguém está livre E diz Amém É a lei da semeadura O que o homem plantar O homem vai colher Entenda Por favor O seu eu Tem que ser vencido Tem que ser dominado Pelo Espírito Santo Eu quero que você Entenda Você tem que vencer A batalha Contra a sua vontade Não é tudo Que nós temos vontade Que nós podemos fazer É só pensar Isso aí vai dar em que Tem gente agora presa Tem gente que morreu Porque teve uma vontade De fazer besteira Caim se amaldiçoou Porque ele teve vontade De matar o irmão E matou E Deus já tinha visto O que estava dentro dele Deus sabe O que está dentro de você Deus sabe Qual é a minha vontade A sua vontade O que você não fala Para ninguém Deus sabe Deus vê Essa é a nossa Primeira guerra A nossa Segunda guerra É contra o diabo Porque ele sabe Perseverar Ele é astuto Ele não desiste Ele tenta Até o último minuto Quando ele não consegue De um lado Ele tenta de outro Quando ele não consegue De uma maneira Ele consegue Ele tenta de outra Quando ele usa Uma pessoa E não dá Ele acaba usando Outra pessoa Ele é diabo Ele sabe Que se você pecar Você vai se distanciar De Deus Você vai ficar sozinho Deus não vai poder Te ajudar Então ele vai investir Para que isso aconteça É guerra Então você tem A primeira guerra Contra quem? Contra você mesmo Contra os seus pensamentos Contra os seus desejos Você tem uma guerra Contra o diabo Que é invisível Você não vê Mas você vê O que ele faz O que ele tenta Sempre usando pessoas Para te atingir Para te magoar Para te fazer mal Para sujar seus olhos E você tem uma guerra Contra o mundo Uma guerra Contra quem? Não ouvi O mundo Por quê? Porque o mundo Quer você de volta O mundo Não aceita Nos perder Quantas pessoas Vieram para a igreja Ficaram um tempo Na igreja E depois voltaram De novo Para o pecado Para o mundo Para os prazeres Quantas pessoas Se perderam Quantas pessoas Não resistiram E voltaram Para o mundão E hoje estão sofrendo Mas por que Não conseguiram vencer Só vence tudo Quem tem o Espírito Santo A água da vida No mundo Jesus disse Que nós passaríamos Por aflições Olha o que Deus Mandou dizer Lembrai-vos Das lutas Que você já passou Depois Que foi iluminado Lembre Lembre das vitórias Dos livramentos Das vezes Que Deus te sustentou Eu pergunto Para você Quando foi Que Deus te desamparou? Qual foi o dia Que Deus falhou Com você? Agora Se você não estiver Com o Espírito De Deus Você murmura Você só lembra Dos seus problemas Mas você esquece De que até aqui Deus te guardou Até aqui Deus te ajudou Não é Essa luta E nenhuma Outra luta Que aparecer Que vai te derrotar Não importa O que você Está passando Importa Quem está Com você Porque Quem está Com você Faz você Sair melhor De cada luta E as lutas Deixam para você Só uma coisa Lições Não traumas Lições Que você Aprende Para poder Abençoar Outras Pessoas Então Você consegue Perder Sem se perder Você consegue Passar Pelos dias Maus Sem ficar Mal Então Você consegue Prevalecer Nesse mundo Cheio De aflições Porque cada Hora É uma surpresa Diferente Da outra Uma decepção Maior Do que a outra Uma luta Que você Nunca imaginou Passar Mas Deus Permite Deus Ele sabe Da minha Estrutura E da sua Estrutura E ele nunca Vai deixar Nós passarmos Algo além Do que conseguimos Suportar Mas ele Cuida De quem é dele Ele cuida Dos seus filhos O pai A mãe É assim Está sempre Pensando Em quem Nos filhos Você acha Que Deus Que é seu pai Não cuida De você Se esqueceu De você Abandonou Você Não Deus não faz Isso Deus não Abandona Ninguém Pelo contrário Ele cuida De quem é dele Ele pede Para que você Lembre Das lutas Que você Passou Das guerras Que ele Te livrou Das tribulações Que você Viveu E você Só tinha Deus Mas ele Foi suficiente Porque é nessas horas Que você Não tem nada Nem ninguém Que você Entende que Deus É tudo Porque só Sobra Ele Mas ele É tudo Para nos Fortalecer Nos sustentar Amém Não 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 há necessidade Não há necessidade De você Ficar se Estrangulando Ansioso Preocupado O Brasil É o número Um Da ansiedade Você não tem necessidade Disso Porque você tem um Deus Para lançar tudo nele E dormir em paz Porque enquanto você dorme Ele não dorme Ele te abençoe Cuida de você Quando você Entende O Deus Que você tem A grandeza Desse Deus Você tem uma paz Nas lutas Que ninguém Entende É tão forte Essa paz Que você Não consegue Explicar Sabia disso? Você se sente Na mão dele Cuidado Por ele Amém Mas se você Tiver Só essa Garrafinha Com água Dos maiores Milagres Não vai te Sustentar Vai te curar Vai trazer Saúde Mas não vai trazer Sustentação Nos momentos Difíceis Para terminar Abra aí em João 7, 38 Vamos ler o 38 E o 39 Volta um pouquinho A Bíblia João 7 37 João 7, 37 E no último dia O grande dia Da festa Jesus Pôs-se em pé E clamou Dizendo Se alguém Tem sede Venha a mim Beba Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água Viva Correrão Do seu ventre 39 E isto Disse ele Do espírito Que haviam De receber Os que Os que nele Crescem Porque o Espírito Santo Ainda não fora dado Por ainda Jesus Não ter sido Glorificado Olha para mim Por favor Jesus 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 Quando estava aqui Em forma humana Ele tinha Um tempo Para viver Nesse mundo Morrer E ressuscitar E ir para a glória Mas ele sabia Que nós não poderíamos Ficar sozinhos Então ele falou Que enviaria O consolador O Espírito Santo A água da vida É essa água da vida Que eu quero ver Jorrando dentro de você Então nas lutas Você não vai depender De mim Nas lutas Você não vai depender Da igreja Na luta Você vai depender Do teu Deus Na hora Das suas batalhas Você recorre A quem? Não ouvi A palavra De Deus Você vai na palavra E fala Deus está escrito O Senhor Me prometeu É a tua palavra Ela é verdade Ou mentira Me honre E ele te responde Você não precisa De homem nenhum Você só precisa Da água da vida Dentro de você Jesus diz Para a mulher samaritana Depois você lê Em João 4 Se você soubesse Quem te pede Você que me pediria E eu lhe daria Água Viva O dia que você Recebeu o Espírito Santo E foi iluminado Você vai estar Na contramão do mundo O diabo Vai lutar Contra você Porque não quer te perder A sua carne Vai querer te vencer Mas você vai ser Um verdadeiro vencedor Porque você vai vencer tudo E permanecer salvo Música É muito confortável Música Música Legenda Adriana Zanotto